De um lado, depois eu faço 50 do outro lado Mas eu vou contando assim, eu vou contando com o dedo assim Isso gente, eu acho que é bom pra varizes, esporão O coração que minha válvula abriu, ele abre o jeito Acho que tem que ser a altura da mão, essa aí